Eu te levaria a qualquer coisa Quando eu te daria isso Quando eu choro, me faz feliz Eu te levaria a qualquer coisa Quando eu te daria isso É um milagre Tudo que fez que eu pensava em você Eu te levaria a qualquer coisa 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 Amor na vida Eu quero amar Amor na vida Eu quero dizer Me ver pra esperar Esperar e demorar Você Eu quero dizer me ver Esperar e demorar Você Eu quero dizer Eu quero dizer Chega de fugir Eu não tenho nada Esconder agora Pra valer Mas o que é? Eu não dormi Eu não dormi Eu não dormi aqui Eu não dormi Eu não dormi Eu não dormi Pode me abraçar Sem medo Pode me abraçar Sem medo Pode encostar Tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo Não se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal Nenhum gostar Assim Eu não dormi Oh meu bem Acredito No final Feliz Meu amor Oh meu amor Eu não dormi Eu não dormi Eu não dormi Meu amor, deixa o tempo se agastar Deixe-me ver Meu amor, meu amor, meu amor Ninguém nos dá assim Ao meu bem, ao meu bem Acredite no final Deixe-me ver Meu amor, meu amor Do mirar me! Do mirar me barrels Do mirar me barrels Transcrição e Legendas Pedro Negri